Muito bem, agora sim, bola rolando! E você acompanhando aqui no Esporte Interativo Nordeste! Olha aí, olha o Quirino, bateu! Explodiu a trave do lado de fora! Conseguiu sair da marcação, tem a chance do cruzamento, Antônio Elevento veio por baixo, sobrou, vai pintar o gol! Acabou na hora do calcanhar! Eita! Sobrou, limpa! Embola mais uma vez, ABC, jogando na meiuco, toca de cabeça, vai saindo no cantinho! O espaço para o meio, toca na frente, tenta ali a movimentação com Moreira, O Caiguinho sobrou de novo, bateu no cantinho, ela vai saindo! Teve o desvio, vai saindo para escanteio, no Nazarenão vai rolar, vai começar o segundo tempo! Bola rolando e você acompanhando o segundo tempo da quarta rodada do Campeonato Portuguar, Alecrim e ABC! Os últimos 16 jogos entre os dois times... Olha o Caiguinho subindo na boa, bateu, segurou, o goleirão sobrou, perdeu o Clebinho! O Caiguinho conseguiu o lance de velocidade, o Fabiano largou e o Clebinho tinha tudo para botar essa para dentro! Nota 10! A finalização não está boa mesmo, né? Tem bola cruzada, olha a chance do Caiguinho de cabeça, na trave entrou! Gol! É do ABC! Caique! Um para o ABC, o ABC dorme líder do Campeonato Portuguar!